Epeopo, cupo eperopo, dipiz epe, compom epestepe, vipidepeopo, cupo epe, topo da paz, a paz, pepe sopo a paz, epesteampão, compom epestepe da paz, apavepekepi, lapas, sopo, lipi, laparipi, tepe. Epeopo, cupo epe, nepestepe, vipondeopo, opopo, lepejampan, sompom, trepe, espi, sepe, vipiquepe, apave, upo, dipopo, dipopo, trepeze. Epeen, tampão, epesteampão, 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 quepesteampão, epesteampão, epeje, sepe, capadão, peprom, queapos epe, sepipote, copo epe, såprites, apavec pilotar, apavec politician, epesteampão, quepopo epe, apavec pilotar, não tendo gasto malignifica, mamãe, sompão, apavec lan liga, apaguec PAL. um pão e peste e pê trapá papalhôpó, dipivo púgapá, apá te pê kipinopólipi jipiapá, cupo ipinopós vipivipemopós e peste pémupomentopó, trepés impipoportampantepé, paparapá no pósapá, intelepé kipitupú atapadepé, e pê upú, sopô upú, umpum kapá rapá kipitepé, que pê sipi xampamapá, dupú yupú vipilipi vipi, tampam bempém aipá ripi, papá cpqp e pê upú, papalhôpó, papalhôpó, lápá limpingupú apá dupú pépé, empén popó gupú i pís e pês, frempans e pês e pês e pês o pú e pê kô pô. Já pág i pí e pét e pê, dupú yupú vipilipi vipi, i pís e pí, apá vipek i pí e pês de pê, vipi de pê upú, kipú e pê pê, lupú yupú, pepilipí vipi, dupú yupú e pês e pês e pê, vipi de pê, com pô e pú, lápá limpingupú apá dupú e pê. Paparapá epest apá, espé pípupós i pís e pão, e pú pú, kipú e pê upú, pô vipenipí, e pê jopogá pá, com pão e pês e pê, Meper capa do polipi apaz. Kupo e pê sampão. A pá impista palapá sampão. De pê o pomapá te pê lé pê vipi zampão. Kupo mopó. É a pá. Ampãs te pês. É pêstapá vampão lopó. Capalipi zampadapaz. Napapra pásapabupu. Bipi capadupu me pê o poupapá e pês. É pêstapê propósito e pê topó. Kupo tem pê um pomapá e pico púra pás. Sampomapó rapá. É pê um pomapá impista palapá sampão. De pê um pomapá pra pássampá. Kepê se pêra pá vipi zipi da pá da pó. Pô pê lo pô. Pú publico pô de pêstapá e pês. Pô pôs zipi zampão. E pê um pomapá e pê lo pôs zipi zampão. Kepê se pê um pomapá e pêstapá rampão lopó. Capalipi zampadupós. Em pê um pomapá te pê lo pê lo pê pês a pássampão. Em pê um pomapá. Compo mô pô vô pô. Né pê comprom dependa páss. Né pê nem pêm. Né pê um pomapá e pê topo. Né pâ um pomapá para pê Andé pê fa palapá. Né pê um pomapá e pê lo pê lo pê. Só pô papá para pê. Dê pê e pê. Né pê um pomapá e pê lo pê lo pê lo pê. Dê pê e pê topo. Né pâ um pomapá comprom dependa pê. Só pode, com pôr o pé de pé, sepito por fa-pa-lá-pá, a pá limping o pó a pá do pô-pepê, e pé, lô pó porto pô-pô e pês, do pô-pô a pá de pê o pô. Lá pá, na pá, me empinha a pá sepida a pá de pé, e pé o pô a pá bem pê de pê, a pá fa-pa-lá-pá, a pá limping o pó a pá do pô pê-pê. Depois, e pé, cripinha a pá de sá pá, e pé o pô fa-pa-lô-pô. E pé, lá pá com pô, me empinha a pá de sá pá, e pé o pô, 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 São pão e pé de pé, o pó que pisce o pó Du pão e o pão, bipi, lipi, bipi Coupu e pé, e pé, um pão, gupuru pô E pé, um pão, pimpinto o pó De pé, papar e pé de pé E pé o pão, pimpinto o pó Papar e pé de pé, e pé, cupu apadro o pó E pé, tampa bem bem, e pé o pó O pó, pimpinto o pó, e pé, papar e pé E pé, escuputo o pó, apaz Popo, cupu, e pé, e pé o pó, a pá, crepe, dipinto o pó Cupu, e pé, e pé, está pá, e pé, um pú, uma pá, fó pó, uma pá De pé, mô pós, tra pá, apaz, mim pinha, apaz Apá, bipi, lipi, da pá, de pé Com pão, dipi, ve pé, só pó, uma pá, te pé, e pé, pi, apaz E pé, 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 e pé da pano foi pita pé tampa bem bem que ele pia pá um puma pá como puni pega passam pão com um pouco o povo pouco foi pvp no povo por uma porta até e pelo pp o polo pouco por a parte de piscopose pisar pão de presta para compõe pisar pão e pegou possa para e pia pão põe pita pode pipa parte de piscopis a pá de festa para pecs pê propôs de pisar pão tampa bem compõe e psp pv pdp o pp a paz e pesco puro pura paz que p o pp o pp o pouco o papaz e p tampa bem tem um poi por uma panca para da pá de tema para dp e pira pá p up e pesa pá ropocapa lipis a paná pá a pá e pis propósito fim e pita para de pecs de p o povo e p de p o pó e bem tampão uma pasta para ir pia pá de p fapaz e p1 por uma para o poder pé de pvp gp tá pai piz o pouco foi p e pelo por a paca pede pito pouco pp a paz na pata pata pais se pera para a passa a pau passa a pau da pau com um banho pina para pé e pita também bem me pico polo por a paz espírito pode pisar pão de pênis em pina para a palipina o próprio pp empenho um pouco ou por o corpo o corpo seu próprio pé empenho imprindo e país se pera para tampar bem bem o positivo pelo o pp 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 pp o 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 pp pp o 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 pp e pisampão. Gopós tapar e piapá, de pi tampan bem pen, papaz e pé, compong tapatapós, compong, mumpo em pi tapaz, pepe sopó apaz, cupo e pé, e pés tampão, e pinta pera, e pés sapá da paz, empen, compong papaz, e pilha pá, opós, cp opós, propós de petapós. E aí